Música Cabe a gritão Oh Oh Priscila Priscila São Crição Coração Com Fui Atrasei Rosando escuro Eu vim Eu Ponte É O Cé O Cé Eu não tô apeditando Tem madeira, tem orneira e esperança Bota abaixo que eu quero ouvir Minha porta Maria Tomate A porta foi abrindo Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro Eu disse que é essa Volte com carne Eu sei que eu morro Onde fica não é Que canções Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro Se inscreva no canal.